Se chama o Alentejo da Pão. O Alentejo da Pão era o nosso Portugal, no distrito onde eu vivo, beijei a capital. Beijei a capital, cada nossa região, para o nosso Portugal, o Alentejo da Pão. O Alentejo da Pão Para o nosso Portugal, no distrito onde eu vivo, beijei a capital. O Alentejo da Pão é o nosso Portugal, no distrito onde eu vivo, beijei a capital. Obrigada. 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 Obrigada.